Eu tava aqui pensando em algumas peças, alguns calçados, acessórios, enfim, pra usar durante essa semana e pensei em gravar esse processo de escolha e mostrar pra vocês como é que eu penso nessas combinações. Um móvelzinho que eu carinhosamente estou chamando de mini closet. Então aqui, provavelmente eu vou colocar com uma calça de alfaiataria ou com uma saia mais arrumada. Até fiz uma listinha aqui. Eu gravei um vídeo nesse formato no mês passado, resolvi gravar mais um porque eu achei que vocês gostaram. Posso tentar trazer aí de vez em quando. Aqui de fundo está o meu móvelzinho, que eu carinhosamente estou chamando de mini closet. E vocês sabem que aqui eu coloco as peças que são prioridade pra usar. Seja peças novas ou peças que eu não uso há algum tempo. Mas aqui são as peças que estão pra pendurar, né? Eu tenho algumas peças novas que elas estão aqui na minha cômoda e provavelmente vai ser de lá que eu vou pegar. Eu já fiz uma pré-listinha, já vou mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de escolher peças pra usar nos próximos dias. Não necessariamente eu vou usá-las, mas eu coloco aí numa listinha de prioridades. Por que eu faço isso? Porque quando a gente tem muita coisa, às vezes, né, não tá super organizado aí na hora de guardar, é legal que você revisite de vez em quando e selecione pra gente não ficar com peças paradas. Então, se você vê que tem uma peça que tem muito tempo, ou que você separa pra usar e você não consegue montar nenhum look com ela, talvez seja a hora de desapegar. Eu tenho feito isso, de vez em quando eu separo nos logs e mostro pra vocês. Mês passado eu fiz um vídeo específico, como eu falei, e hoje eu resolvi fazer mais um. Eu até fiz uma listinha aqui. E aí, aqui tem peças de roupas, tem calçado, tem um acessório e tem bolsa também. Aproveitando que nós estamos, assim, agora, entrando, né, na primavera, verão, enfim. Então, eu tenho gostado de usar mais saias. E também, aliado ao fato de que tem várias roupas que eu não uso há muitos meses, porque, né, estava frio por aqui, então eu tava usando só calça, enfim. Então, vestidos de saias já fazia um tempo. Então, hoje eu pensei em separar uma saia. Eu até tinha tirado ela do guarda-roupas e já tinha deixado ela aqui no cantinho das prioridades. Essa daqui é uma saia midi beige. Como eu disse pra vocês num outro vídeo, né, no vídeo de hoje, eu não sou, assim, tão romântica. Então, as minhas peças, elas, né, mesmo saias e vestidas, não é um estilo, assim, tão fluido, tão romântico. Então, eu tenho... A maioria das minhas saias é nesse modelo aqui, né, o modelo midi. Essa daqui tem um zíper frontal, é beijezinha. Eu gosto bastante dela e acho que vai me render ótimas composições. Eu já usei ela bastante, né, na última primavera e verão. Então, tenho que colocar minha criatividade pra funcionar e fazer novas combinações. Como ela é beige, cabe aqui diversas possibilidades. Inclusive, com essa blusa que eu estou usando hoje, olha aqui como fica lindo, né, o preto branco. E uma corzinha, assim, mais suave. Eu gosto muito, acho que fica muito elegante. Não que a gente não consiga combinar com coloridos, eu acho que uma cor mais vibrante aqui também ia super bem. E aqui, com o beigezinho, posso combinar com praticamente qualquer cor. Então, isso não vai ser nenhum problema. Essa daqui eu comprei no Shein, provavelmente não tem mais, mas vou tentar achar um modelo mais parecidinho pra colocar aí na caixa de descrição. Ah, e esse vídeo, vocês estão vendo eu separando as peças hoje, mas no próximo vídeo do canal, né, o próximo vídeo de looks da semana, vocês vão ver o resultado da combinação dessas peças. Então, vocês não vão precisar esperar muito pra ver como é que eu fiz essas combinações. Comentei no último vlog com vocês as tendências que eu iria aderir, e uma delas era a questão de blusa com frutas, né, especialmente blusa com estampa de limão. E aí, eu comprei essa daqui da Shein, chegou essa semana, e ela é lindíssima. E só quando ela chegou que eu reparei que ela era nesse tonzinho, assim, mais de amarelo-manteiga. Eu achei que ela fosse mais puxadinha, assim, para o beige. E eu gostei. Ela é bem grande, talvez eu devesse ter pedido um número menor. Talvez. Ela, inclusive, ela tem bastante elastano, ela não é, assim, 100% algodão. Então, opa, achei que tinha borrado aqui a blusa com batom, né? Quem nunca... Praticamente toda blusa borrada aí com alguma maquiagem. Mas, enfim, esse tipo de peça aqui, eu gosto de mesclar com alguma peça um pouco mais arrumadinha ou com elementos mais arrumados. Por quê? Eu uso geralmente para trabalhar, né? Se for uma ocasião mais informal, tudo bem, colocar com short e jeans e tal. Mas, no meu dia a dia, eu não sou tão casual assim. Então, aqui, provavelmente, eu vou colocar com uma calça de alfaiataria ou com uma saia mais arrumada. Mesmo que for um short, de repente, um short em alfaiataria. E aí, complementar com acessórios, né? Brincos mais alinhados. Cinto. Cinto não pode faltar. Então, é assim que eu vou mesclando ela. Ah, e também com calçados mais arrumadinhos, né? Então, de repente, uma escarpão, uma sandália. Não precisa ser nada de salto. Eu peguei aqui uma opção, como, por exemplo, essa sapatilha, que ela é mais arrumada, mas não tem salto. E aí, já deixa o look também mais arrumadinho. Então, eu acho que a gente não precisa se prender a salto para ter essa ideia de mais arrumado. Inclusive, eu tenho vários calçados nesse sentido aqui. E, geralmente, é neles que eu vou. Só uso salto quando estou com vontade. E, mesmo assim, o salto que eu uso é, tipo, 5 centímetros. Então, sou totalmente adepta do calçado sem salto. Eu acho que tem excelentes modelos para a gente usufruir. E aí, temos aqui este blazer xadrez. Eu já usei esse blazer, porém, usei uma vez só. Depois disso, deu uma esfriadinha, não usei mais ele. E eu adoro xadrez, adoro preto e branco. E, como eu disse, isso aqui é praticamente um quadro em branco para a gente montar combinações, né? Vai tanto com preto, com branco, com cores mais vibrantes, com cores mais clarinhas. Então, eu acho que é uma peça super coringa. Sem contar que ele é um blazer de magas curtas. Então, a gente pode ficar mais arrumadinha, né? Mais elegante, mesmo nos dias mais quentes. Ele é dentro de poliéster, tá? Tem forro. Ele é mais quente mesmo, né? Mesmo não tendo aqui as mangas. Ainda assim, eu gosto muito dele. Ele é mais alongado. Eu sei que na tia ainda tem uma opção toda preta. E uma outra cor, eu não lembro, não sei se é bege ou marrom. Desse mesmo modelinho aqui, para quem não curte estampa. Eu, no meu caso, gostaria de um de cada. Mas a gente tem que se controlar, né? Eu acho que esse aqui já está de bom tamanho. E aqui é a mesma coisa da camiseta, né? Você pode combinar tanto com peças mais arrumadinhas, como, por exemplo, com uma calça jeans, para dar uma quebrada. Inclusive, não tem ideia. Será que eu uso com calça jeans? Eu acho que pode ficar muito bom. E aí, você pode combinar tanto com calçados mais arrumados, quanto com tênis também, para dar aquela quebrada, né? Eu gosto bastante de fazer essa troca de elementos. Então, estou bem empolgada para montar um look com essa pecinha aqui. Eu lembrei dessa outra saia aqui, que é uma graça. Eu já usei ela muito, muito mesmo. E não me canso dela. Ela é uma saia muito engraçada, porque ela é de malha, que ela estica bastante. Ela não é de tecido plano, mas ela tem essa carinha de mais arrumada. Tem os bolsos aqui, e essa daqui, ela também tem uma fenda frontal. Eu não sei se eu vou usar ela essa semana, mas, mesmo assim, eu vou deixar ela separada aqui como uma pecinha extra. De qualquer forma, eu acho que já temos bastante peças de roupa, considerando que hoje já é segunda-feira. Então, já queimei um look hoje. Então, tem mais quatro dias só para combinar peças. Eu acho que agora, vamos para os acessórios e calçados. Vou dar um panorama geral aqui, para quem não sabe onde eu ponho os meus calçados, que é neste livreiro. Mas eu já sei quais calçados eu vou escolher. Um é esse aqui, que é um calçado super antigo que eu tenho. Esse daqui é da Amaro, inclusive. E é essa Fisherman Sandal, como se fosse uma Melissa, né? E ela vai e volta de vez em quando, aí tem ano que ela está embaixo, enfim, ano que volta. Mas eu gosto muito dela. Ela é confortável, ela é estilosa. Sem contar que ela é metalizada, então dá uma graça a mais para o look. De repente, você está com um look aí mais básico. E eu consigo combinar ela com quase todas as peças que eu mostrei aqui para vocês hoje, se não todas. E faz um tempão que eu não uso, né? Porque estava o inverno, aí só bota, enfim, calçado fechado, eu só tenho que ver o dia que não vai chover. Porque essa semana tem previsão de chuva, então pode ser que isso me atrapalhe um pouco. Mas, de qualquer forma, é uma excelente candidata aqui, especialmente para a sexta-feira, que eu gosto de mais conforto. Mas gosto de ficar estilosinha também. E esse tipo de calçado aqui vai bem com quase tudo, né? Saias, vestidos, calças, só que calça um pouco mais curtinha, né? De repente, uma cigarrete, para poder deixar o modelo aparecer, né? E o outro calçado é esse aqui que eu só usei uma vez. Uma vez ou duas, não lembro. Que é esse slinkback aqui da Shein, né? Esse daqui, na verdade, é uma expressão do modelo da Mil Mil, se eu não me engano. Todo mundo fez, Arezzo fez, todo mundo comprou, usou, enfim. E eu acho um calçado legal, adoro essa cor aqui, mas ele é um tiquinho difícil de usar, por quê? Porque esse bico aqui dele é bem alongado. Então, na hora de andar, como eu trabalho sentado, acho que não vai ter problema. E ele tem um Killing Hills, né? Um saltinho bem confortável. E esse daqui, eu acho lindo, gente, essa combinação de cor com quase tudo, na verdade. Olha, com preto e branco fica lindo. Vai ficar bonito com marrom, com tons aí de verde, de rosa. Então, também acho que é uma peça legal pra gente trabalhar e pensar em combinações diferentes. Esse aqui eu paguei mais carinho, então eu tenho que fazer ele valer o investimento. Porém, eu considero ele um calçado atemporal, né? É um escarpão, na verdade, um slinkback. E essa cor aqui de vinho também tá linda. Tudo bem que deu uma saturada, todo mundo tinha e tal. Mas eu acho, sim, que é um calçado que eu vou guardar aí por muitos anos. E aí, gente, acho que falta selecionar uma bolsa. Eu peguei essa daqui porque a maioria das bolsas eu usei algumas vezes esse ano. Algumas eu usei muitas vezes. Mas essa daqui é uma que ela até tava meio esquecidinha porque ela é bem alta aqui. Então, ela fica mais escondidinha lá no meu guarda-roupas e eu acabo esquecendo dela. Não é porque eu não goste, até mesmo porque ela é caramelo e eu adoro caramelo. A maioria das minhas roupas são em tons terrosos. Então, acho que não teria dificuldade. Talvez por conta dessa faixa branca aqui. Eu gosto do formato dela por ela ser uma bolsa-sacola. Então, vou deixar ela reservada aqui também pra usar essa semana. E essa foi a nossa seleção de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Como eu disse, posso trazer aí mais vezes. E se você quer saber, né, como vou usar essa seleção de peças, não perca o próximo vídeo aqui do canal, né? Se inscreva no canal pra não perder nadinha. Aqui a gente tem vídeo duas vezes na semana. Beijão. Deus abençoe. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto